No sul do estado, o Dia do Apicultor foi marcado por atividades de capacitação e desenvolvimento da cadeia produtiva do mel. Produtores de 16 municípios da região de Pelotas participaram na terceira edição do concurso regional de qualidade do mel. No dia 22 de maio, marcado no calendário como o Dia do Apicultor, produtores familiares de vários municípios estiveram reunidos em Jaguarão para o concurso regional de qualidade do mel. O evento, que foi organizado pela Emater, aconteceu em seu terceiro ano e já se inclui na apicultura gaúcha como uma ocasião importante para a cadeia produtiva no sul do estado. O concurso, na verdade, não é um concurso simplesmente para escolher o melhor mel. Não é esse o objetivo. Quando você faz um concurso desse tipo, você está estimulando os agricultores a melhorarem a qualidade da coleta, a qualidade da manipulação, a qualidade do acondicionamento e uma apresentação melhor. E nós temos visto nesses três anos, essa é a terceira edição, a primeira foi em Pedro Osório, a segunda em Pinheiro Machado e essa agora em Jaguarão, que houve uma melhora significativa dos meios apresentados. Então é isso que é importante, é que o produtor se qualifique e ele tem buscado essa qualificação. Na sede do Sindicato Rural foram avaliadas 57 amostras de meios inscritos nas categorias claro e escuro. A banca de jurados buscou analisar os produtos da mesma forma que um consumidor faria ao sair para comprar mel. Os critérios avaliados hoje foram aparência, apresentação, odor e sabor. A comissão julgadora se coloca como um consumidor. Nós não temos aqui como fazer uma análise bromatológica. Não tem como avaliar a quantidade de açúcar, de glicose, de proteína, de contaminação. Não temos como fazer isso num concurso desses. Mas nós como consumidores temos condições de avaliar este é o melhor mel. E é interessante que na comissão julgadora, quando chega no fim, realmente o melhor mel é o premiado. É aquele que tu chegaria na prateleira lá do supermercado, olharia, te agradaria e compraria. E é isso que a gente quer. Antes da etapa regional, o espaço foi sede, pela parte da manhã, do primeiro concurso municipal da qualidade do mel de Jaguarão. Em que os finalistas também se incluíram na etapa regional. Eu queria que o pontapé inicial para a gente retomar essa atividade e fazer esse concurso aqui foi a participação dos produtores nossos do município de Pedro Osório, aonde eles pegaram os dois segundos lugares disputados na época. E eles se animaram com isso, vieram, contaram a classificação, foi divulgado nos meios de comunicação local. E hoje, então, a gente espera que o retorno da atividade seja bastante qualificado. E a programação do Dia do Apicultor não parou nos concursos. Os produtores também participaram de palestras e oficinas, além de acompanharem, junto ao pesquisador Luiz Fernando Wolff, os resultados das análises de mel feitas pela Embrapa Clima Temperado. Concursos todos são frutos de um trabalho muito bacana e muito importante por parte da Emater, não só a Emater regional, mas os vários escritórios municipais, em parceria junto com a Embrapa. E a fruto também de uma grande quantidade de análises de mel, de qualidade de mel, que foram feitas no ano passado. Foram recolhidas nos concursos de mel do ano passado e nesse ano continua. Os meios produzidos na região, com o objetivo de uma tipificação da qualidade do mel da nossa região. E uma avaliação de teor de umidade, de açúcares, qualidade dos minerais. Então esses vários aspectos contribuem, e graças a esse esforço nessas edições de concurso do mel, contribuem para a qualificação do mel produzido. A importância desses concursos fica estampada até mesmo no rosto dos produtores, como é o caso do Joel, produtor de jaguarão, que venceu as duas categorias na etapa municipal. Agora sim, vamos ter que dobrar a produção. Já se sabe que o nosso mel, através dessas análises realizadas até o momento, tem uma qualidade muito boa, superior a várias outras características que se tem como básicas do mel, pois aqui na nossa região sim, nós temos um mel bastante, está no quartil superior, digamos assim. O evento contou com o apoio da Prefeitura de Jaguarão, do Sindicato Rural de Jaguarão e com patrocínio do Apiário Figueira e da Diarroz Comercial Agrícola.